Eu vou plantar uma agrofloresta, é agricultura, produzir alimento, produzir fruta, produzir raiz, folha, para comer e vender. É agrofloresta, ela é sustentável, então nós vamos ter aí fruta toda a vida. É fenomenal essa parte da cobertura, tanto verde quanto a palhada seca, que é uma plantação do capim, foi muito bom mesmo essa prática aí. Saúde porque onde você tem planta, você tem o ar que você respira melhor. Amém. Amém.